Minha gente Vocês estão vendo as rocas ali? Estou aqui no quintal do meu irmão Guga Tem a caixa d'água ali As rocas ali As rocas Cada oca aqui Tem a sua roça As suas plantações Cada família que vive Em cada oca Tem a sua roça Para poder plantar coisas para comer Não é uma Roça conjunto Como muita gente imagina Vocês tem apenas uma roça Não, não existe isso Há muitos anos se foi definido Dessa maneira Cada família tem a sua própria roça Onde vão produzir coisas Para comer Coisas para sua sobrevivência E as vezes falta Para uma família Está faltando um pé de Madioca para aquela família E não tem Aí as vezes a gente Compartilha para outras pessoas Entendeu? E é assim que funciona A divisão das coisas Aqui Em Parque Indígena do Xingu Praticamente toda A sociedade indígena Funciona dessa maneira É isto É isto